Em sessão realizada nesta quinta-feira pela manhã, os parlamentares aprovaram diversas matérias que seguem para a sanção do governo do Estado. Duas delas, do deputado Sargento Lima, são importantes para a saúde dos catarinenses. Um deles obriga os hospitais, maternidades, clínicas, médicas, públicos ou privados a informar a Secretaria de Estado da Saúde sobre o nascimento de crianças com fissura lábio palatal. A outra obriga os agentes de saúde a ficarem responsáveis por administrar os remédios para os pacientes de câncer, conforme prescrição médica. O paciente tem que deslocar até o hospital e esse paciente de câncer é o paciente que tem o sistema imunológico mais baixo de todos ali dentro. Então, todos os meses, todas as semanas, ele é obrigado a ser submetido a visitar um local onde existe uma alta incidência, um alto risco de contaminação. Os agentes de saúde já fazem as visitas regulares em casa, então nada os impede de também ministrar essa medicação oral para quem tem um problema de câncer. Custo zero para o Estado e você protege aquela pessoa no momento em que ele se encontra fragilizado por uma patologia que é terrível, que não só atinge o físico, mas também o psicológico. O PL aprovado em plenário pretende evitar que as corredeiras sequem durante os períodos de estiagem comuns na região e foi acordado com a Prefeitura da cidade. O texto é de autoria do deputado Marcos Vieira. Foi também aprovado em plenário o projeto da bancada do MDB na Assembleia Legislativa que prevê que o governo do Estado possa prorrogar benefícios fiscais de empresas que, em razão da pandemia da Covid-19, não conseguiram cumprir as metas estabelecidas pela Secretaria de Estado da Fazenda para usufruir do não pagamento do ICMS. Também recebeu aval dos parlamentares a matéria que fixa o subsídio dos deputados estaduais em 75% do que recebem os deputados federais, conforme prevê a Constituição Federal. Para estimular o turismo no Estado, foi aprovado o projeto de lei que cria a rota turística do caminho do Piabiru, em diversas regiões do Estado, com o objetivo de preservar a cultura indígena na formação da sociedade catarinense. O PL é do deputado Fernando Kreling. Além deste, foi aprovado o projeto do deputado Milton Obos, que cria o Círculo Turístico Rural Caminhos do Campo, nos municípios do Alto Vale do Itajaí.